Esse é novidade, novo clube Cabo Verdeano na área de Prodance. Considerado um dos clubes mais grandes e com muitas condições na área. Com 12 Pista, 3 Bar, VIP Área, Manza disponível, 12 Grandes Park & Lot, enfim, inacreditável. Está abrindo um sábado sim, um sábado não. E sábado dia 21 de Maio, animação a carga DJ Nando e DJ Brazão. O jaynista entra de graça no outro inteiro. Tem que ser 21 anos para ir e roupa apropriada. Clube Jovans na Prodance. Um sábado sim e um sábado não. E sábado dia 21 de Maio, animação a carga DJ Nando e DJ Brazão. Barroche e desfruta Clube Jovans.